O povo que anda na luta pela verdade absoluta Por uma melhor conduta, ser livre O povo é quem mais ordena, pela noite mais serena Que mais ninguém condena, ser livre E vai, e vai ser livre Os filhos da revolução, da revolução A luta da nação, da nação A luta da nação, da nação Os filhos da paz, ser livre A luta da manada, da padronização O povo é quem mais ordena, ser livre E vai, e vai E vai, e vai E vai, ser livre E vai, e vai Há quem mostrou-me a voz Na sociedade atroz Aqui ninguém mantém nós Aqui ninguém mantém nós Mantém nós A arte é uma verdade Um grito A liberdade 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 A liberdade